A CIDADE NO BRASIL 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 Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques. O Pérez precisa manter essa posição. Dessa vez vamos na frente, soldado. O Pérez Olhem para cima! Vejam as janelas! E olhem naquelas vitrines! Tem algo errado. Silencioso demais. Prestem mais atenção. Fiquem calmos! Em cobertura! Metralhadora! Saiam da rua! Avancem! Encontrem uma brecha! Avance! Metralhadoras atingiram Taggart! Doce à direita! Alemão avistado! Aguente firme! Aguente firme, amigo! Você salvou minha vida lá! Lá na frente! Fiquem em cobertura! Os caras se proteger! Tenho munição para você, cuidado! Não! Granada! Preciso de um kit! Aqui está! Munição seria útil, senhor! Aí, soldado! Tudo limpo! Escadas nem pensar! Com certeza, não podemos voltar para a rua! Essa parede é frágil! Daniels, abra caminho com o lançador! Afaste-se! Ei! Vamos matar a alma! Vamos cobrar os inimigos! Acobre com eles! Mão avançando! Mão avançando! Mão avançando! Inimigo avançando! Inimigo avançando! Indica a eles, sargento! Mão avançando do lado oeste! Continuem avançando! Mão avançando! Mão avançando do lado oeste! Mão avançando! Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniels, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Está observando os arredores, soldado? Mas o que você está vendo? Eu estou vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não estou vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados para o pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chuprutes. Vamos limpar lá para proteger a retaguarda. Daí avançamos para o hotel. Em linha. Daniels! Zuzmer! Na dianteira! Vamos! Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos! Acho que os dois blocos inteiros. Tudo limpo! Avançando! Fiquem atentos! Daniels, precisamos do lançador de novo! Cuidado com a explosão! Não estou vendo nada! Pode sinalizar para os botões férias! Acabem com eles! Caminho bloqueado! Temos que eliminar os chuprutes! Não consigo ver eles! No chão! A fubassa está me chupando! Prepare-se para te parar! Vem, Daniels! Vem o fubassa e granadas! Vem, agente! Vem! Estou mirando neles! Daniels! Preciso da fumaça de sinalização, Aielo! Não! Vamos! 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 Vem, vai! Dsim, suaura! Destrua! Destrua! Destrua as inimigas! Abre a sua caixona! Abre a vida! Fire! Pegue a chave! Abre! Estão lançando! Tudo limpo! Reunião aqui! Roger! Vai na frente! E assegura a próxima sala! Sim, senhor! A porta é bloqueada! Vamos ter que nos espremer para passar! É apertado demais! Não sei se consigo! Devia ter pegado leve no bife! Muito engraçado! Daniel! É com você! O que? Merda! Merda! Por favor, ajudem! Você vai ficar bem? Valeu! Eu estou bem! Está cheio de chucruti! Você vai ficar bem! A placa é uma espécie de chave! É uma espécie de chave! Do céu! Não é uma espécie de chave! Não é uma espécie de chave! Não é uma espécie! Se você vai når uma espécie de chave é uma espécie! Vou para mim! Abre o outro! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Estão chegando do leste! Você tá bem? Eu tô bem! Tá cheio de chucrute! Arremessando granada! Arremessando granada! Daniel, não tem o munição! Arremessando granada! Arremessando granada! Granada, que volta! Retaguarda, agulhão! Granada! Quente de primeiro, socorros prontos! Estou aqui! Aqui está! Estou subindo pelo Nordeste! Vamos! Todo mundo bem? Dá para o gasto. O hotel está bem ali. Vamos nos aproximar em silêncio. Aniel, tenho munição! Munição quando estiver pronto, soldado! Ok, vamos! Escada abaixo! Munição quando estiver pronto, soldado! O caminhão está bloqueando o caminho. Vamos empurrar! Aielo, solta o freio e guia! O resto, força nas costas! É, pode deixar. Daniels, dá uma ajuda! Senhor! Pronto para munição! Vamos, Daniels! Empurra! Filho da puta! Os pneus ainda parecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona para ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande surpresa! Ah, merda! Certo! Vamos indo! Preparem-se, rapazes! Daniels, mais uma parede! Abre o buraco! Derrubem todos, né? Se avastem! Forçando! Avancem! Precisamos limpar o saguão. Duzman, para a direita! Aielo, esquerda comigo! Stiles, primeiro andar com o Pearson! Certo! Para cá! Esses estão perto da escadaria principal. Outro lado! Detalhadoras na escada também! Contornem para o flanco deles! Droga! Estão com toda parte! Comunicação inimiga! Ele está saindo da cobertura! Abre fogo! Estão tentando partir! Abre fogo! Continua aí, Daniels! Temos que limpar a área atrás da escada principal! Certo! Certo! Estão saindo da cobertura! Certo! Descretos! Não se amonto! Estão tentando mudar a disposição! Avançando! Sênior, temos que chegar naquele corredor atrás da escadaria! Algo agora! Ele está saindo da cobertura! Certo! Abre fogo! Abre fogo! Estão se movendo pelo sudoeste! Eu vou atirar! Abre da escadaria principal! Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniels! Abre fogo! Abre fogo! Abre fogo! Alemão, cê vem! Ele está saindo do sudo! Abre fogo! Abre fogo! Temos que chegar naquele corredor atrás da escadaria! Abre fogo! Abre fogo! Abre fogo! Avançando! Avançando! Abre fogo! Falei! Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniels! Daniels, temos que chegar naquele corredor atrás da vida aí! Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniels! Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniels! Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniels! Saguão limpo! Espero que isso seja... Todos com o Turner! Sargento, chama eles! Daniels, tenho o kit de primeiros socorros! Joga! Aqui está! Vamos, vamos! O segundo pelotão está limpando os andares superiores! Temos que cuidar do porão! Comigo! Pessoal, fiquem perto! Pega, Daniels! Ei, Styles! Achei um esconderijo pra você! Nem ferrando! Calados! Daniels, abrem a porta! É você, Daniels!